Música 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 O que é isso? Eu não vou agora. Eu não vou agora. Vocês estão bem. Vole, tudo. Eu não vou agora. Eu não vou agora. Eu não vou agora. Eu vou agora. Eu não vou agora. Eu não vou agora. Eu não vou agora. V Snap com nós. Vamos nós v지는. Não vou agora. Eu não vou agora. Não vou agora, Dragon. Agora venimos. Eu não vou agora. porque as pessoas antesonais terminaremos inclusive Muitas diferentes serias Duas compras de sair deles E quer ir te dar ouvido carrying coisas brancas Você pode fazer isso ou mas sim Não? adaptations Não acontece Nation que não tem nada Com certeza Isso significa pra viver Mas sua vida Para ficar 있어 Bota Voica que a sua cultura Para saber se transferir a gente vê que o mundo que um país estão no frente, mas depois que eles estão no lugar, elas podem passar, um para o março, um para pedir, você tem uma solução, simples! Mas o que é que tem que fazer com você? The guy está no lugar de ver minha vida, João. Você sabe o que está acontecendo comigo. Ele está no lugar de ver você. Só veja em você. Você consegue ficar com o trabalho. Você consegue ficar com o trabalho. A gente vai fazer isso. Um abraço muito grande. Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. E a gente vai fazer isso, nós vamos fazer isso. É bem. Só gente vai fazer isso. Eu acho que tem uma solução. Você vai fazer isso. Seria startup. Eu não quero chamar de cabaguete de pai de outra. Então, o do qual é a sua roupa? Eu sei no люди, ele quer dizer que ele quer dizer que em casa. O que é ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer que ele quer dizer. Sim! Não é só iria a Bolíquia. Sim! Tá, não é. O que ela quer dizer agora? dessa vez nossa questão é o que é assim. Eu vou fazer isso. Vocês, por que agora? Eu não vou fazer isso agora. Por favor, agora. Eu não sei o que... Eu não sei. Olá, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei, vou falar da minha outra. Você ia dizer uma outra. Não sei se alguma coisa? Não sei. Então, não say isso. Ela extraordinária! não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei porque quer dizer que você ideals abandonam nascida. Eu não sei se não. Eu não sei. Eu não sei lá para a manhã. Não, não é isso. Adeshi! Adeshi! Você vai te dar uma cara de cara para você. Você vai te dar uma cara de cara para você. Adeshi! 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 O Rio de Janeiro, Fiburi E a Magicalidade Não é fácil, mas não é fácil. Não é fácil. Não é fácil para mim. De um lugar para outro. Só que a gente não vai ter que me importar. Não tem que me ajudar, mas não tem que me ajudar. Então eu não tenho outro alternativo. Não tem que me ajudar a ir para me. O que é que eu estou falando? Eu estou falando. Eu também estou em Nigeria, e não tenho uma pequena empresa. Eu não tenho que ir para mim. E eu tenho outras empresas. Eu tenho que ir para mim. Você vai com a A$&&&&? Você vai com o A$&&&? A A$$&&&&&&? Sim. É o que você está falando? Se não tem problema do que os gesto é o seu presidente. E noºo, não tem problema. Nós temos ainda dinheiro! Obrigado, amado. Não, não é, não. Não, não, não. É bem. O que nós somos amigos? Eu já estamos em umarlamento. Tuvemos um nosso trabalho com a sua empresa e você ajuda a dizer que você não conhece a sua empresa? Nós hoje temos cinco. Então nós temos um trabalho de 8. Nós temos um problema de 8. Eu fiz um trabalho de 7. Oh, o que é que quer ir à bora de mãos? O que é que quer ir à bora? Então, o que é como você quer ir a bora? Vamos ver o meu bom. O que é que quer ir a bora de mãos? Vámonos são esta para o que eu já não vou fazer. Muito bom! Nós temos uma vitamina. Quem está. Vamos lá! Vamos comer várias coisas com fomem de filhos. Ok. Estão vocês me alcançam a barbo? A barbo? Vamos comer chis. Ah, não! Quem me mantiene? Como é que temos? Como é que tenho a barba de galvo? O que pode ter? Como é que está? Eu não sou! E o que diz o povo é mau ser? Eu tenho respeitado com a mãe. Mãe? Eu fiz uma oportunidade de fazer a gente que dá para vocês. Com a gente que tá com a gente que não vai fazer mais não é assim? É que o povo também tem tempo? Você quer dizer esse tipo de coisa assim? Nós temos que se casar com a gente que vem do que a gente já está fazendo. É tudo que você quer dizer? Eu não aprendeu, é tudo que você quer dizer? Não, eu não digo que você quer dizer isso. A Lua éUR morro, ah... idiota! Sorry why this exists, this exists? Nonsense! Você pensa que apenas... Você pensa que está uma mulher, você acha? Você se derrita... Você tem Brothers scale que eles falam? Ele está dizendo... vessos, quem é... Você pensa que não faz Anytime. Você pensa que não viveu nesse jogo. Porque... Não é facilese em mim... Não é fácil esse jeito, eles falam... É o que? Estas dadas como alguém! Estava no seu lugar! Estava no meu cara! Você é um idiota. Estava no meio fã! Mami, por que eu estei assim? Me olha aqui naquele momento. Sim! 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 Você sabe que ele quer que eu esteja, e a todos os homens? Se não for a fiala e vai te dar bem. O que é que você está a fiala? A maneira de se confiar com alguém. ORY OR 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 Mas a gente não se sabe, mas não é muita diferença. É uma pessoa muito alta, mas ela não se sabe. Eira apple. A CIDADE NO BRASIL Então, se você quiser passar pelo senhor Tunde, você quiser passar pelo senhor Tunde. E se você quiser um senhor Jide Kwebubu, Mr. Kulek Bawa um cít. Como eu disse antes, se você quiser ficar no senhor Jide Kwebubu e Mikuã, eu quero fazer o que a gente vai passar pelo Tunde. Se você quiser sair, você vai sair sair do senhor. Você gosta? Isso é bom. Eu faço o ok. Então, se você quiser outra pergunta? Você está bem? Você está bem? Você está bem. Você está bem. Você vai ter que voltar. Obrigada, mam. Obrigada, mam. A gente não tem nada. Não tem alguma informação sobre o que está passando. Eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Eu tenho uma família. Eu tenho uma família. É uma família. Obrigada. Badi, você não quer dizer é que 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 é? Foi! Ele não curti-a! É isso mesmo! É isso aí. Ele... Ah, ah, ele diz o que? Ele diz o que? Ele diz o que? Pois ele diz, o que eu sou sou? Isso não é puro dar a favor de me dizer. Eu estivei assim. Fez isso. Como eu estou ouvindo essa Apply-se ainda a speaking com a minha atendida. Ele diz que as a mania! É isso aí! Só que eu estou... Isso é o que eu quero! Obrigado, meu irmão. porque eu não gosto de fazer isso. Então, eu não saíra. Ele disse que era para mim. Ela era muito séria. Então, ela me deu muito pra fazer isso. A gente, ela me deu. Nesse estante, ela me deu. Ela me deu. Ela me deu. Vou fazer isso mesmo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. se machuera no site boi amolê conciê. Choriko ouroi boi é stupide. O stupide pa lóra tosonye. Tonito ouba a stupide. Ou ni wába mi, konwa maa soffi mi pwe o ti rishe o, wá tu fó eni le o. Ou tu wá ni kpe o fée moa aburwe, o fée mudani. Ló sile ebíton ló, wán bi ti tori o ló. Si é mò soffi ipe mi ilé, tonjou wá aburwe eni. Tabi o go ni ni yton, i kpe ti wá bati ló, wébi ma kpawanku. Choriko bá bé ni? Momi, si ébés bómi ni wó. Moli mabibu pe lu wóna, wosmisa dokufu mi mabibu pa léhézami. Jé mooli mabibu le lek bómi ni. Kòsik diombe na. Iwati, o tig bébú bé nyeye. Énuburu koutofi sor o tig bé yda ni fumi. O tig bé nye son, o té té kééru koma tele ló. Mabini, mabini ma. Mabini fó re, ki mabini fó kini. Kwa, ki mabini. A re, ni koma bino si. Choriko bá. Mabini fó re, ki mabini, mi singon ni kò wane ko kéru e koma tele ló. Mòs le, mòs le fó fó re, kwa kéru e koma tele ló niye. Kwa, ki mabini. Kwa, ki mabini. Kwa, ki mabini. Kwa, ki mabini. Mósal kéru. Kwa, ki mabini. Kwa, ki mabini. O meu egg, não está certo? É muito bom. Ah! Ah! Fati! Agora, você está fazendo a sua mãe? Aí fãs como você não quer o que você está falando. Você não quer ter a sua mãe? Então tem que eu não gostei. Sim, eu vou usar depois... Ah! Agora vai ficar rindo. Até quando você está falando pra casa também? Você não quer veres a minha mãe. Fati! Fati, eu estou desculp vendo. Eu digo, ei, não sei o meu amigo aqui era O que você tem lá? Não sei o que você faz lá. Você pode estar lá. Você pode estar lá em brudinho. A sua unha para a meia de glúcho, senhora, você vai bar a meia de glúcho. Não sei não, não sei o que fala. Não sei não, não sei o que você vai dar. Não sei o que você vai dar. É o que você vai fazer a glúcho. Quem vai fazer isso aí? Você vai ver nisso aqui amor? Eu vou cantar lá também. Eu posso me matar. Não chega com você, não chega com внимания Não passa mais pra lutar Você pode não sair, não? Vou dar uma praia quando você não esquece se concentrar no meu braço Você pode sentir que eu me pari Dê um amorte A gente sabe o que é isso Váquina Quando teve um bom brilho Ah não, não é? Nós temos um relacionamento Lá, quem? Não, não eu tenho nada Não há nada de ver se ver se ver com a gente que está aqui. Você vai jogar uma espécie de dinheiro? Não sei o que ela está falando. Não sei se ver, não sei se ver com a brise de dinheiro. O que é isso? O que é que eu vou fazer? Eu espero que você tenha aprovado para você. Não, eu vou aprová-lo, mas... Mr. Tunde, eu vou fazer o que você está fazendo. Mr. Tunde? Sim. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Mr. Tunde, de novo? Sim, senhor. Por que? Essa, você não tem problema. Oi! Tchau! Já! Tu me soube em um banco. Estas estão rapazes. Estas são rapazes todos. um A gente tem que ser comenta. Que é bom. Isso é bom. A gente tem que fazer um monte. Um monte. Você vê que é uma festa. É uma festa. Eu estou muito feliz. Muito bem. Então tudo vai funcionar. As empresas não vão funcionar. Mas os contrários de contraram. Não tem problema, é porque... Eles não são interessados, eles vão me ver e você não vai. Mas eles vão me ver e você não vai. Porque eles vão me ver. Mas Deus é tão bom. Por que quando eles vão me ver, eles vão me ver e você. Porque eles vão me ver. Então tudo vai trabalhar juntos. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seugureu esp Chanceu AleENN. Vamos lá. Eu amo mais o amor. Vamos lá. Vamos Hov... Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O que é isso? meu filho e aí e aí e aí e aí aqui 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 Estou aqui. É verdade mesmo. Você deve falar sobre isso. Ah, sim. Você não vai falar sobre isso. Sim, porque eu mostro que eu conheci a gente, porque eu não tenho nada mais nada. Eu não tenho nada mais nada. porque eu não tenho nada mais nada, mas eu não tenho nada mais nada. Eu não tenho nada mais nada. Obrigado. 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 O que é o que é o que é? Não, 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 não. Vamos, vamos lá que eu vou te abencar. Bapa! É mesmo que a gente tem que te abencar. Você tem que te abencar com a minha mãe. Você é a Ela do mundo? Você é uma mãe. Você é uma mãe. A mãe. Essa é a mãe. Você é uma mãe. Você é uma mãe. Sim, sim. A mais do que você goste de fazer? A mais do que se fosse você fosse? Você pode ficar irritada com você, porque quando você já bateu et jude? Você vai ouvir a uma amazade deero quando você vai ouvir? É sim, Tati. Você vai ouvir aqui um saboteiro? Sim. Você vai ouvir isso? Eu sou o sujeir, Tati. Você está fazendo um cheias de micro saboteiro? Eu não vou ouvir essa ciência. Muito obrigado, pai. Vamos à casa. Tudo bem? Lettas bolas. Vamos lá, vamos lá! Você tem que pô-des caring стало. Parece aимости denahmen e o que não fez isso. Eu sou o que aconteceu. Você não pode passar de mim. Não, não não. Que coisa é difícil. Você não sabe? Quem quer fazer isso? Você não pode passar de jolha. Quem quer? Eu entendi. Porque você não está dizendo que o que você não está fazendo. rômino. Arquitando o fonte do mundo. Tranquilo. Que amei milhares? Meu Deus! Meu Deus, eu nunca viro. Então, é tudo! Eu nunca viro que temos de ver que? Eu nunca viro que esteja. O que não? O que? Eu nunca viro que esteja com amor. ele fazia muito assim porque estamos conversando comemos grita para que o que temos penso que é tyres porque assim você viu de SI national você estáérenceм de contro mainly que ele está incluindo quando você quer do que isso daqui esse meu amigo não? eu não me acolhão Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Você sabe o canal? Você sabe o canal? É o canal? Muito obrigado A R$17,000,000 BABY TI OK RÍ OUER Esse é o rindo primeiro, não que ninguém faça. Vamos lá, vamos lá. Ah, não é um salão. Ah, imagine... Just imagine. Eh, Zundé? O que você acha que você está subindo? Você faz salão? Ah. Eh, vamos, você faz para a luz do Jenny. Você faz para a luz do Jenny. É, olha só onde você está aqui no salão, a gente não tem, a gente. Você faz para a luz do Engine. Eh, você faz para a luz do emprego. Lembrando que você trouxe your mãe. Você tem que sair no postponed. Eh, você faz para o barulho? Você faz para ir no salão. eu quero rak��性 não sei se pode terus Fucks vamos você mataram a champagne a mancha para a mancha agora vamos along comédinha na volta de concordar ninguém tinhaяжado você não queria 우stрем eu quero ficar forte seiver ele tá ele atitudes na verdade todos os lo cual não sei que você vai lá ele você precisa pensar sobre isso! face seu problema, face seu fear that is it! você face it! você não sabe como que é você faz isso e você vai ver você vai dizer o que é você vai dizer o que é claro tudo é bom Você tem que lidar com seu problema. FACE IT! Deixa eu ver o que você está vestindo. Olha o que você está vestindo. Olha o que você está vestindo. Olha o que você está vestindo. Não você sabe que você está vestindo a sua solução? Não desculpe! Olha o que você está vestindo. Não desculpe! Não desculpe já, olha o que você está vestindo. Olha o que você está vestindo. Você está vestindo. Você está vestindo já. Não desculpe, já. FACE IT! Eu vou ter que nos apontar. Eu vou te ensinar. Porque se você não tem os professores, você nos coloca com problemas. Os outros têm problemas. Eles têm problemas. Se você não dá um problema, se você não quer dizer nada. Não dá um problema. Se você não quer dizer nada, você tem um problema. Não, não, não! Obrigado, meu irmão. Não, 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 não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok. Ok, ok. Ok, ok. Onde, onde é que você tem? Eu oitro por três dias, eu fiz o meu corpo e não fiz. Eu estou com você aqui, ele não existe, mas ela não tem. Onde é que você tem que fazer? Seu pai, eu já entendi o que você está falando. Eu vou explicar isso. Eu... Oh, Deus! Seus milhões de milhões. Eu vou fazer isso. Eu vou conviver a sua companhia. Seus milhões de milhões. Hein? Seus milhões de milhões. E me deu a minha mãe. Eu vou fazer isso. 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 Eu vou... Ah, eu vou... Eu... Pelo menos que eu sou. Cosi não. Eu sou que nós ficaríamos com muito barato. Vamos nos.. Eu não estou... Eu não posso fazer isso. Eu não possomodificar. Eu não posso gerir um local? O que você está dizendo? O que você está dizendo? Eles estão falando aqui de setembro ! Você não pode searucitar quando eles estão, wishmS rhyme ou ficar不好意思... Eu não posso... Deus." É isso aí? Eu nem tenho dinheiro de comer. Num compassion um pouco... Eu fui todaJack. lui s обычe deachten. Eu não sou a mãe doer sadio. 100 anos depois do mundo. Todos estão xilidos. Vão se calma. Não dá para em casa. Você pode comer. Ok! Ok! Vamos lá! Vamos! Assistir a light. Oh my God! Você é só me assistindo? Você não sabe a defenda? Madame, querido, você não quer me fazer isso? Eu não vou falar com você, mas eu não sei... Eu falo para o senhor, mas eu não sei. Ela me conhece muito bem. Eu não sei como se a gente. 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 E o meu ser Como vai ser que o D Cinema? Olha aí! Eu vou estar aqui! Vai ser um vídeo, você não consegue me fazer isso! Vou dar aqui um vídeo aí! Não tem a sense! Você não quer que eu sostenie? Vamos! Você tem que te ouvir a esse vídeo. Você é realmente bom. Nós falamos todos os ensuinamentos que eu fosse tentei de mim. Quem? Você deve estar nos ensino. E aí Olha, olha, o que foi que eu fiz? Não, a gente me disse que foi. Como você fez isso? Vamos ao nosso tempo. O Spy, o que você quer fazer o que é 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 que é. Outra forma que há o que é. Você pode sem desculpar, só superar o que é que é o que é. Mas a gente tenha que virar o que é, porque é que é o que é que é o que é. É, o que é, que é que é o que é a que é a que é o que é o que é. o amor com a mim e mini monto gelat kakiri e no moco em ele não disse amor a coco no way you show my favor chelsea batua kakiri luto uma fervor manjali gidi connie bomba toti da bautista bobo com cobenci lê taxis pass any year but the water by was mas você vai dar a sua vida? madame, o que você vai dar a sua vida? por favor eu vou dar a sua vida não vai me preocupar se você for ativar agora, você vai dar 20,000 anos você vai dar uma situação de 6 meses por isso você vai dar um trabalho O que você quer dizer? Mas, você quer fazer isso? Você quer dizer que você quer fazer a sua família? Você quer dizer que você quer fazer isso? Ok, mas não tem problema. Eu tenho certeza que não tem problema. Você quer ver? Não tem investigação. Não tem investigação, mas... É um processo curto. É um processo curto. Mas você quer dizer que você precisa de algo do seu trabalho. Eu quero dizer que você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Ok. Você quer dizer que 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 você quer dizer Onde você está? Que você está? Pode ser que você está? Por isso, eu sou um alô. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Agora, nós temos que dar a coragem que é que nós temos que conseguir uma oportunidade. Nós temos que lidar e descer. E não vai dar o que nós temos. Nós temos que, nós temos que ser uma descer, Nós temos que tomar tudo sobre a sua vida, Porque nós temos que ser uma vinha que devemos ser. Dizemos que que é uma brilhante. Nós temos que ser uma dignidade que é uma empresa que precisa. Nós temos que ser um, Que nós somos vivos, a minha vida, o que eu morro de Deus? Sou-vos que me disse, no meu deixo de ser ocho me disse, eu nunca mais gostei, eu nunca mais gostei que eu morro de Deus. Eu queria que, quando eu morro de Deus, eu nunca esmai o motivo de falar, eu nunca mais me disse que era um homem que eu morro, porque a gente fez um homem que eu morro de Deus, eu nunca mais me distrawaldou. We OK. Thank you very much. I'll give you a little bit of a medal. You'll give me a little boy. But I'll give you my military. I'm glad you are doing my help. My day, I was so scared out. So I'm here to tell you. I'll give you your life. O que é isso? Tiro plástico... o bolo Boca da mulher! Igor Dançom! Boca do pessoal! Boca do pessoal! Boca do pessoal! Você vai agora! Boca do pessoal! Boca do pessoal! Boca do pessoal! A CIDADE NO BRASIL 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 Tio G nichael Tio G прилha no meio Tio no meio Beleza Tio 있�o Gazão Tio E que que eu vou Cheio de mim Cheio de mim Cheio de mim Você vai me dar uma mão Deu de mim 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 Ei! Suge! 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 Asta e diga Oh! Hey! Lanz! O que é que tu as Body? Então, eu vou te ver de tempo a tempo. Doctor, você pode me sentir melhor. O que é melhor? Eu vou te ver de tempo a tempo. Ok, é verdade. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém... Mãe, ela é realmente feliz para mim. Mãe, ela é 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 feliz. Mãe, ela é feliz para mim. Mãe. Mãe. Mãe, ela é feliz para mim. Mãe. E aí Pernambuco! Mãe, eu vou dirigir você. O que é que é que é a comunidade? Não, não é que é a comunidade? É biti, 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 é biti opera, afê yifelei. Baby ti opera, afe yifele yi O shabolekwe mi, shemi boti bami O shabolekwe mi, shemi boti bami O N U A O W A R E O T O M A S E F I G O N G F A O N U O M A O E M A A Y O L A O N U A M A M A A D A U A L O O I P E O L E Pa Ni O L E B O A J O L A R E J O O L E Xe P O B A O F U R A E O R E M E Y O Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.